Olá telespectadores da TV Regional Band, hoje mais uma vez nós estamos visitando a escola professor Paulo Freire, aonde vai acontecer amanhã a apresentação de obras literárias que foram estudadas pelos alunos na aula de leitura e de literatura, que é comum hoje na grade curricular dos alunos, e hoje aconteceu a apresentação dos cenários que estão montados dentro das salas de aula. Em cada sala de aula, dois cenários, assim como você está acompanhando agora, aí nas imagens. Nós vamos falar com um dos professores idealizadores desse evento, que faz parte da coordenação. Professor, explica um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia desse trabalho laboral com os alunos. Esse trabalho nós já vêm desenvolvendo aqui na escola há alguns anos. O ano passado ficou mais intenso, o projeto chama-se o dia de ler todo dia, na realidade o projeto é idealizado pelo governo do estado, e nós abraçamos aqui para trabalhar as obras literárias, principalmente os clássicos, e nós fazemos assim, montamos os cenários em sala de aula e no dia seguinte nós apresentamos no palco algumas obras. Além das obras que são estudadas nos livros, nós também pegamos algumas obras teatrais para incrementar, para dar uma mudada também. Então, hoje estamos apresentando os cenários das obras como o Alto da Compadecida, Cinco Minutos, José de Alencar, a Vilvinha e alguns contos de Machado de Assis, e amanhã estaremos apresentando no palco com os alunos. Os alunos fazem essa dramatização e apresentam assim o conhecimento. Na realidade, não dá para a gente apresentar uma peça inteira, mas a gente apresenta cenas, e essa cena vai representar um resumo da obra, como por exemplo, nós vamos pegar, por exemplo, Casa de Pensão de Aluísio Azevedo, e aí os alunos escolhem uma cena, duas cenas, e apresentam no palco. E dar uma mobilidade também na questão da literatura, porque a literatura é de suma importância para o desenvolvimento linguístico e vocabulário do aluno. Então é isso que nós estamos fazendo aqui na escola. Tem outros projetos também que serão desenvolvidos, o projeto Excelência, que tem uma culminância lá em novembro, e esse trabalho que nós estamos fazendo agora, ele vai sustentar, vai dar um suporte para a culminância do Excelência que acontece em novembro, aqui em nossa escola. Muito bem, o que nós vemos aqui, professor, na nossa visita à escola de vocês, é esse trabalho em conjunto. Nós vemos que os alunos estão engajados, isso também auxilia no trabalho em equipe, na criatividade, porque nós vemos ali alguns cenários bastante criativos. Pode despertar também uma veia artística em cada jovem, em cada adolescente hoje. Eu vejo que eles se sentem importantes, se sentem lembrados ali, e às vezes até que ele quer um pouquinho mais bagunceiro, ali ele se encontra, ali ele vê, fala, é aqui que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer. Então, é muito importante a gente falar sobre essa questão do engajamento dos colegas professores, todos participam, de alguma forma, tem obras sendo trabalhadas em geografia, história, sociologia, filosofia. Você pega a exemplo, por exemplo, do Fogo Morto, que é uma obra nordestina, mas que tem muitos professores na escola que conhecem, né? Então, nós estamos montando uma maquete com essa obra, e essa obra é uma obra super interessante, de um período em que o Brasil ainda não estava tão desenvolvido, era o Brasil colônia. E outras obras também, e os alunos, eles realmente se sentem parte desse processo, esse processo do projeto em si. E nós temos, assim, a grata satisfação de contar com o apoio e a participação da gestão escolar também, que é uma coisa importante. E nós temos que ter uma coisa importante.